Ah, oi, eu sou a Xolat e basicamente estamos aqui pra mais uma vez gravar 60 Seconds. Eu ainda não continuei a minha história, né, eu tinha parado mais ou menos quando a nossa filha tinha saído e o Jimmy tava todo magrelo, a nossa esposa tá normal e a gente tá verdão, eu lembrei agora disso. Então, basicamente, a gente vai jogar esse jogo aqui de novo. Eu queria trazer muito uma outra gameplay porque eu realmente gostei bastante desse jogo. Então, bem, vamos lá. Eu vi que teve 31 views, então, tipo assim, não teve tantos likes, mas eu vi que chegou pra bastante gente. Então eu pensei, pra que não gravar uma parte 2? Que eu mesmo tô com curiosidade pra saber, eu tava me parei no dia 11, foi isso mesmo, galera. Dia 11, conseguimos fazer contato com os militares, estão lá fora, estão vindo os caras. Mas era pra se inspirar no soldado. Já tá claro, o Jimmy tá falando. Devemos ter um pouco de água. O Louris tá precisando. O Ted ainda não se recuperou da doença. Cara, como é que eu vou acionar esses alimentos? É muita pouca coisa. Eu vou dar um pouquinho de água pra Dolores. E não dane-se, vai. Vamos saber mais o que tá acontecendo na superfície. Se já pudéssemos sintonizar algum... Tá bom. Pode conectar com o rádio, então, pra gente ver se tem alguma coisa. A gente não tá muito bem, não, cara. Mano, parece que o Ted só piorou, velho. Olha... Você tá vendo que ele tá babando e tá sendo um bagulho azul do zóio da boca dele? Do nariz também? Tem as cartas. Tá bom, acho que conseguimos captar um sinal fraco. Sintonizar serviço de informação de emergência do governo. Adivinha só. Boas notícias. A continuação lá fora quase acabou. Agora será bem mais seguro caminhar na superfície. James tá bem. Pelo menos estava há cinco anos atrás. Conseguiu encontrar um prazer com o meu doutor? Tá bom. Ah, velho. Vou ter que dar comida pro Ted. E a culpa de mim. Dane-se, vai. Temos ótima ideia criar um próprio grupo teatral aqui no abrigo. Escolhemos o nome. Cúpula do Trovão. Passamos o dia tentando escrever um roteiro pra nossa peça. No fim, quase brinquemos por isso. Então decidimos que seria melhor brincar de algo mais simples. Cara, é um tédio, tá ligado? É um tédio que esse pessoal tá passando. Que vocês não têm uma noção. Olha a cara dele. Mano, o tédio só piorou, velho. O nosso fio, acho que continua numa bodega. A Dolores tá mesmo na bodega. Mas o Jimmy só tá quase morrendo, velho. Deixa eu fazer um bagulhinho no mapa, tá bom. O Mary Jane deveria ter voltado em poucos dias. Ela está demorando muito. Deve ter acontecido alguma coisa. Será que ela morreu? Tem uma grande chance dela ter morrido. Resolvemos brincar do que estou fazendo. Começa com a letra. Ele foi divertido por três minutos. Mas como todo mundo escolhia a letra P, ficou chato. Tá bom. Jimmy está se comportando bem. Será que ele... Será que ele... Isso vai durar? Dura essa cama. Levando tudo bem. Conta. Onde está a água quando precisa dela? É o remédio do Tegis. Nunca vai comer uma lata de sopa depressa. Cara, eu não tenho remédio. Não, no clico não tem, cara. Então parece que eu vou ter que dar... Nossa, esqueci no abrigo, cara. Esse que foi o problema. Eu devia ter pegado. Mas enfim, vou dar um pouquinho de água para o Tegis. E Jimmy pode pegar comida. Tira a comida do Jimmy. Você vai deixar a água para o Tegis. Pronto. Vai, Dolores. Vai atender, Dolores. Vai com Deus, Dolores. Vai com Deus. Vai pela sono, Dolores. O Tegis só piora. O Jimmy ficou bem. O Jimmy estava extremamente emagricelo. E solitário. Agora ele está normal. A Dolores também está normal. Mas o Tegis vai morrer daqui a pouco. Quando atendemos o telefone, percebemos claramente um alívio por parte de quem chamava. Se apresentava sobre eventos e uma próxima Rio Valley. Começando a trocar informações. Quando a chamada foi cortada, algo errado deve ter acontecido do lado deles. Esperamos que eles retornem. Que alegria! Ver Dolores voltar ilesa do Tegis. de ninguém. O Jimmy precisa comer algo. Jimmy é discussão. Deve ser lá que eu vou comer algo. Come, Jimmy. O resto fica sem nada. Vai, Dolores. Não, não vai ninguém. Não vai ninguém. Onde veio a poça verde? Credo. O tubo está vazando com gosma verde. Não. Precisamos fazer... Estregão. Eu vou tacar um discoteiro. Vai ser que aquela mala tem algo importante dentro. Eu não sei, cara. Ainda. Cadê o bagulho verde? Ah, achei que ia aparecer na tela. Mas tá bom. Tá todo mundo bem. Tá todo mundo legal. Problema resolvido. Nada mais do vazamento. Tudo normal. Outra vez no pequeno abrigo. Jimmy está falando de água. Dê um pouco para ele. Faz tempo que Dolores não come nada. Damos remédio... Ou damos remédio ao Tegis e ele não vai comer nada. O que eu vou fazer? Eu acho que eu vou dar um pouquinho de água para o Jimmy. Dane, só tem um pouquinho de cada. Eu tô pensando agora... É. Vai, vai. A gente deve. Vai, vamos começar. Aranhas parecem estar agindo como se tivessem mesmo direito sobre o abrigo. Meu Deus. Do que nós. Estão em todo lugar. Parece mudar disso. Não queremos estar bom. Aranhas. Tá com um veneninho na cara delas. Pronto. Veneno mortal. Não sei se deve... Cara, alguém ajuda o Tegis, velho. Parece que ele não tá muito bem, não. Eu acho, assim. Torce o rabo. Não podemos ter nenhum escopo ao escolher nosso arsenal. Sabíamos que aquelas aranhas não tinham nenhuma chance de encontro de alto certeiro. Então nós vamos, no fim, as poucas aranhas que sobraram fugiram. Quando fomos ali pra Sager, encontramos um tesouro escondido em uma lata de sopa. Tinha passado despercebido. Está escondido em uma canta escura. Debaixo de uma pilha de aranhas mortas. Ai, mais uma lata de sopa. Ainda bem. Meu Deus. Ai, ainda bem. Ainda bem. Não. Calma. Tá. Dolores tá louco pra comer algo. Não, deixa a Dolores acertando a sede. O Tegis tá com muita sede. Damos remédio. Tá bom. Não tem remédio pra dar pro Tegis. Come. Agora... Come. Não. Dolores, come. Vai, Dolores. Vai. Ai, mas eu tô comendo a Dolores. É, Dolores. Tá bom. Vai, Dolores. Leva a Dolores uma... O que eu levo pra Dolores? O que eu levo? Ah, eu posso levar uma maleta. Eu posso levar mais coisas. Levo uma arma. Levo um mapa. E levo também... Um cadeado. Vai. Você vai conseguir, Dolores. Tchau, Dolores. Vai com Deus. Que isso? O Tegis morreu, velho. Ele tá puro osso. Só sobrou o Jimmy. Ai, coitado do Jimmy. O Tegis virou... Ai, meu Deus do céu. O Tegis passou por um tempo demais doente. Estava muito enfraquecido. Ele morreu dormindo. O Jimmy estava bem. Pelo menos ele estava há 5 anos atrás. O equipamento. Eu dou comida em água pra esse garoto, né? Não seria fantástico Se pudéssemos simplesmente sair daqui Andar pela superfície que eu vou Sentir o cheiro da fama e poluição Seria falta o cheiro da liberdade É, cara Agora só tá o Jimmy, coitado do Jimmy Só tá ele, velho O Teddy simplesmente foi de base O Teddy foi de base O bom é que não tem mais tanta gente pra comer Também, né Assim, ele está seguro aqui Do que é morto lá em cima Apesar de todos os problemas, o Jimmy está Sendo muito corajoso Não tem mais o que fazer Vai, fica sem comer por enquanto Um comercial Uma mochila que estão soando Quando o Ombros fez uma visita Propôs um negócio Por uma só lata Daria a mochila com tudo que tinha dentro Não sabemos o que tem na mochila misteriosa O comerciante nos olha Sempre que tentamos aproximar dele Devemos aceitar Não Só tem uma lata de sopa E se o bagulho for uma merda Eu só tenho uma lata Nós Nós sempre nos alertaram para nunca comprar Sem ver antes E não vão criar hábito agora O Brecht Podemos nos virar com qualquer lixo Que estivesse naquela mochila O Jimmy está bem Pelo menos estava sem comer Tá bom Fica sem comer Vai Jimmy voltou para o abrigo Jimmy voltou para o abrigo Dessa expedição Tudo para ser bem Até que notou que tinha Ferida a mão com algum pedaço de metal Enferrujado O ferimento estava infeccionado Não parece Ativa Não Não tenho Ah nossa Uma chata Eu vou matar o Jimmy Não quero matar o Jimmy O Jimmy pegou tétano Meu Deus do céu O Jimmy pegou tétano Vou curar qualquer doença Machucado Trincar os dentes Ai Eu não tenho O Jimmy está doente Não O Jimmy não O Jimmy não O Jimmy não Ele vai morrer Eu vou matar O Jimmy O ordinário Mas todo o comunicado O Rádio Exército Pediram para que pegassemos Uma lanterna Para sinalizar a posição Ai não Não tenho uma lanterna Eu não Ai Eu tinha que morrer Ai a Dolores voltou Ai Ainda bem Ainda bem Meu Deus O que aconteceu com aquela arma O que aconteceu com o mapa Não sei A Dolores também não pareceu muito bem não O sinal vai ter que esperar Afinal Eles tem Notação de quantas pilhas custam Ainda mais A economia Variada Ao mapa Que alegria E a Dolores voltaram Beleza Da terra De ninguém Um dos nossos edifícios Que resistiu a explosão Foi rodoviária Mesmo que Deixaram Deixar um brilho Sobre vocês Nem Armar Uma hora Equipe Atletismo Estava a caminho Campeonato Sobre esse lado Ônibus Tá bom Ganhamos duas garrafas De água Levamos Perdemos O nosso cadeado Menos um cadeado Durante Quase E emprestado Menos Durante A expedição Droga Nós adoramos Aquela maleta Bem Agora já era Menos uma maleta Jimmy Está muito mal Temos que dar água Para ele Agora Está louco Para comer água Putz Acabou a sopa Mas a gente tem água Para caramba Cara Eu não vou Deixar o Jimmy Ninguém vai Ninguém vai Não adianta A viagem Nevada Acho que Devemos Ver Nossa primeira Parada De sairmos daqui Tá bom Mano do céu Tudo Imagina A nossa Filha Mary Jane Volta agora Queria muito Que ela voltasse Cara Seria de grande Utilidade Ter mais pessoas Para não morrer Tão cedo Assim Por horas Esquecer Das perguntas Não está cansada Combinado A Larisa Está bem cansada Tá bom Dá Água Água E Mais nada Ninguém vai Ninguém vai sair Tem resto De uns Barracos Montados Bandidos Alguém Alguém Alguma coisa Derrubou Por consciência Comeríamos Com os gatos Lambendo Patos Em sem menor Cerimônia Cercado de sangue De partes do corpo Voltar Vamos abrir O gato Nos seguiu Agora estamos Ouvindo Umas Mas Pode desenhar O sapão Vamos deixar Entrar Sim Vamos ter um gatinho Vamos ter um gatinho Temos um gatinho Temos um gatinho Que da hora Que da hora Vai ser Vai ser um pouquinho Menos Vai ser um pouquinho menos chato Acho que agora Quando abrimos O sapão O gato pulou Para dentro Abre igual Cheiro de cada um De nós Todos os móveis Tá bom Tá bom Tá bom Mas enfim Galera Basicamente Esse foi o vídeo Provavelmente No próximo vídeo Todo mundo vai morrer Porque eu tô fazendo Estendendo bastante Essas partes Então basicamente Foi esse Foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Aqui E bem Esse foi o vídeo Então Bem Tchau Falou